Sejam muito bem-vindos, meus amores do Clã de Câncer, leitura coletiva, intuitiva e atemporal para quem tem Sol, Lua, Ascendente ou Vênus no signo de Câncer, simpatizantes do signo de Câncer, você que está aqui porque quer muito bem uma pessoa do signo de Câncer ou é a pessoa especial do seu coração, então essa leitura também pode soar com você diretamente ou as energias dessa pessoa também no formato espelho. Meus amores, abrindo agora o nosso portal de luz e consciência, mas antes disso eu quero dar boas-vindas aos novos inscritos aqui do canal. Muito prazer, eu me chamo Ana Paula e eu estou esperando vocês aqui no canal e também nas minhas redes sociais. Eu tenho aqui na descrição desse vídeo o link direto para as minhas redes sociais, é só entrar e seguir, não tem frescura de liberar não, tá? Está tudo aberto lá para vocês poderem seguir, sou eu mesma que me comunico com vocês através das redes sociais. Outra coisa antes de começar essa leitura, meus amores, eu resolvi nessa última leva de leituras mudar um pouquinho o nosso formato de leituras. Então o que eu estou fazendo? Eu estou lendo financeiro, finanças, negócios, trabalhos, oportunidades, parcerias, decisões burocráticas, tudo isso entra aqui no bloco da primeira etapa da nossa leitura e ainda nessa leitura também eu vou usar o nosso machete para fazer a previsão de amor de vocês, o campo de amor, relacionamento, sentimentos e emoções, famílias e amizades, tudo isso a gente revela aqui através do nosso machete. Eu estava lendo todas as leituras através do machete, amores, mas aí o que acontece? Machete está muito romântico, ele está muito conectado com a energia das almas gêmeas, então eu estou deixando ele para a gente trabalhar essa vertente, esse deck, não que o deck seja mais romântico, mas a energia desse deck, de todos os meus decks, ele é o deck de energia romântica. Ele fala muito sobre romantismo, ele é romântico, é a energia dele, não significa que você vai comprar um machete e o seu machete vai ser romântico, tá? É engraçado isso, os decks, eles têm meus novos bruxinhos e bruxinhas aí que são apaixonados por tarô, seja para estudo particular ou seja para trabalhar com isso, já saibam que os nossos decks, eles têm personalidade, eles têm arquétipos também, então esse deck aqui, dos meus decks, ele é o deck mais romântico, ele fala muito sobre amor. E aí eu tenho aqui o Lenormand, perdão, o Lenormand também, vou pôr aqui para vocês já que eu falei dele, eu tenho o Lenormand e os 40 servidores que estão numa energia muito de dinheiro, finanças, oportunidades, parcerias, eles estão muito rápidos para esse tipo de conexão. Eu vou fechar aqui, amores, porque eu estou com um barulho no fundo, viram como diminuiu? Me atrapalhando, tem um lava rápido aqui embaixo na rua, estou no oitavo andar, mas aí eu sobe, o barulho sobe. Amores, vamos lá então, câncer, abrindo o nosso portal de luz e consciência, meus amores, eu peço que vocês tenham discernimento ao interpretar os trechos dessa leitura que ressoa e aquilo que não ressoa com a realidade de vocês. E também, outra questão, as minhas leituras, elas são leituras voltadas para a mensagem da espiritualidade dos mentores. Então, elas são leituras recheadas de aconselhamentos que levam vocês à autoreflexão, tá? Então, não é para quem realmente é fraco, não. Quem não aguenta, bebe leite e vai ver outro canal mais fácil, porque aqui o negócio é sério, tá, amores? A gente vai levar a sério que essa mensagem vai a fundo. Mas não é sempre, tá? Mas eu não estou aqui também para passar a mão na cabeça de ninguém, mas para cumprir um propósito com a espiritualidade. Então, eu vou entregar. Nos negócios, oportunidades, parcerias, decisões aqui, os mentores já me mostram a energia da manifestante. Adoro essa energia do trabalho. Vamos lá. Em nome do Pai, da Mãe, da Fonte Divina, pedimos aos nossos guias, mestres, mentores, guias, sanadores, seres de luz, ao Pai, à Mãe e à Fonte que revelem o destino. Amém. Como estamos agora, câncer. Câncer. Gratidão. Vamos lá. A dançarina. É a segunda carta também, tá, de vocês. E a mesma, aspas, coincidência, ocorreu com o signo que eu acabei de gravar. Peixes. Com o signo de peixes, tá? Então, câncer, se vocês têm uma conexão com o signo de peixes, dá uma olhadinha lá o que os mentores estão falando sobre finanças também lá para vocês, tá? Ou assistam a previsão completa, se vocês têm conexão entre câncer e peixes aqui. E o desesperado. Aí, meus amores, aqui para câncer, no trabalho, nos negócios, nas oportunidades, eu tenho aqui câncer numa energia assim, sabe? Se você trabalha no meio corporativo, você cansou de dar um alerta, você cansou de avisar sobre algo importante, você cansou de avisar sobre a importância de fazer algo ali, tá? Você cansou de avisar. Desesperado aqui, ele mostra que você cansou de avisar. Se você tem a sua empresa, você também cansou de alertar. Vamos supor, fornecedores, você cansou de alertar os compradores, você cansou de alertar a sua equipe. Aqui eu tenho uma questão que vocês... É de verbalização, porque a manifestante fala sobre algo que foi manifestado por vocês. Sobre uma necessidade que vocês verbalizaram, que vocês manifestaram dentro do campo. Seja você aí um influencer na área que você atua, e você avisou ali, olha, gente, vamos por outro caminho, porque esse caminho aqui não está legal. Olha, não confia em tal pessoa. Aqui pode ser também no campo dos convívios aqui, você convivendo com uma pessoa que você falou, olha, não fecha esse negócio, não faça isso. Porque a sua intuição, câncer, já estava avisando, então você manifesta uma intuição, e essa intuição chega a ser desesperador para você. E como aqui você não tinha o poder de decisão, só o poder de manifestação, então você foi colocado primeiro como observador e segundo como manifestante. O universo colocou você em um posicionamento. Só que pelo desespero aqui eu vejo que não foi dada aí a determinada atenção à necessidade que você proclamou. E aí aqui eu tenho a energia da dançarina de deixar levar. Deixa a vida me levar. Eu avisei, eu alertei, eu pedi para não fazer, eu manifestei. Só que é algo que é diretamente conectado com vocês. Então, por exemplo, aqui, câncer que tem um sócio, o sócio tomou uma decisão que não era sua. Seu filho, seu marido, sua esposa, seu, não sei, aqui. Mas eu tenho vocês lidando com o seu chefe, seu gerente, seu submisso, seu empregado, seu subalterno, seu secretário, aí tome como te ressoar essa leitura. Encaixa aí dentro do seu padrão. Agora, qual é o problema de uma pessoa não ouvir se ela tomou uma decisão? Você não pode interferir no livre-arbítrio de uma pessoa. E qual que é o seu benefício nisso? Primeiro, você não acumulou karma, porque você avisou. Você fez a sua parte. Consciência tranquila e limpa com a espiritualidade. Perdão, amores, eu achei que meu celular estava desligado e ele tocou. Muito triste. Isso eu peço perdão para vocês, tá? Total perdão. Então, primeiro é que benefício com a espiritualidade que vocês têm. Consciência limpa e tranquila com a espiritualidade. Segundo, benefício que entra aqui para vocês também. Aquilo que vai é aquilo que vem. Então, sobre aquilo que você alertou o outro, o universo também está te preservando, porque a sua necessidade de preservar o outro, de avisar, de preservar o negócio foi emitida, foi emanada. E somos energias, e estamos energia, meus amores. Então, precisamos lembrar sempre disso. Porque aqui, se você vibrar na energia do deixa a vida me levar, você vai caminhar nas águas do desânimo. E as águas do desânimo, elas terminam no mar do bloqueio. Esse que é o problema, tá? As águas do desânimo, nós navegamos no barco da estagnação, que é deixa a vida me levar, e essas águas deságuam no mar do bloqueio. Então, você vai deixando levar, vai deixando levar, e as energias vão te levando, vão te sugando, vão te tomando, vão te encaminhando. Quando você vê, você está no mar do bloqueio. Noite escura da alma, um limbo medonho. Para sair de lá, só a espiritualidade na sua vida. Eu já estive lá, eu sei o que é. Estive lá várias vezes. Noite escura da alma. Vai para lá que você vai ver. Então, aqui, por que eu estou falando isso para vocês? Para vocês tomarem alinhamento antes de deixar com que essas águas levem você para o mar de bloqueio, porque depois não adianta reclamar para a espiritualidade, falar que você está abandonado na noite escura da alma lá. Ai, todo mundo esqueceu de mim, deixei de acreditar. Ai, não acredito. Ai, vem o canal de tarô para falar que não acredito em tarô. Está fazendo o que aqui, então, trem? Why? Se está escrito que o canal é de tarô. Se está escrito, signo. Se está escrito que é previsão. Ai, porque agora eu não acredito, não acredito em nada de almas gêmeas. E está vendo leitura que o título é uma gêmea para quê, trem? Então, aqui, é isso, amores. Conectar com a energia que está dentro da sua essência. Ser verdadeiro com você mesmo, com a sua essência. Se você verbalizou, você jogou para fora aquilo que tinha para jogar, você previniu as pessoas que estavam ao seu redor, que aquilo ia acontecer. Independente de ter acontecido, a responsabilidade não é mais sua. para de acumular excesso de karma, de preocupação, câncer, principalmente no campo dos negócios, porque é isso que te leva para a zona de estagnação de bloqueio. basicamente é isso que os mentores falam. Esse negócio de deixar levar não pode ser assim. Toma as rédeas da situação. Você é dono, diretor do seu destino. Você que guia aqui a locomotiva. a linha, a linha do trem, quem fez foi Deus, que escreveu lá o seu destino, é a linha do trem. Agora, segurar aqui a locomotiva nessa linha é obrigação sua. Ser firme nesse caminho, a decisão é sua. Ah, mas o meu sócio toma a decisão sem me avisar. Desfaz da sociedade. Seja livre. Seja livre. Tome você, então, as decisões. Ah, mas o meu sócio é fundamental porque ele faz aquilo que eu não gosto de fazer. Então, eu pago o preço. Ter uma sociedade é difícil. Ser sozinho também, quando você pode ter um sócio, também é difícil. Aí vocês escolhem qual que é o difícil de vocês. Mas a questão aqui é não se entregar. Câncer. Com carinho, humildade e amor. Eu estou aqui para falar para vocês. não se entreguem. Foco. Toma alinhamento. Toma diretriz. Ah, mas eu nunca fui te falar nada. Pois agora seja. Seja de falar. Tem uma amiga, não sei por que que eu estou contando isso aqui para vocês, amores. Tem uma amiga que ela sofreu uma injustiça no trabalho dela. Nós morávamos juntas na época, ali na Vergueira, em São Paulo. e ela era uma época tão gostosa, amores. Nossa, que delícia. Não tinha nada na cabeça. Nossa, era maravilhoso. Tinha uma preocupação. A preocupação era só com o dia a dia, ali as contas e tal. Uma maravilha. Aí, ela chegou um dia em casa muito brava porque ela tinha sido mandada embora com a caixa. Ela já chegou com a caixa porque ela trabalhava, era jurídico o setor que ela trabalhava e aí ela já chegou com a caixa da mesa, das coisinhas dela, dos enfeitos, do negócio dela. Brava, leonina, maravilhosa. Chegou lá com a caixinha dela, jogou a caixinha dela e frustrada com aquilo e justo quem havia armado para cima dela era o filho do patrão. Naquela noite ela não dormiu, não deixou ninguém dormir. Ela andava de um lado para o outro e ela ficava remoendo aquilo, remoendo aquilo, remoendo aquilo. Quando deu sete horas da manhã, a essência leonina dela, o leão interior dela, toma conta, toma posse dela. Ela catou a caixa, foi lá oito horas da manhã, a empresa estava aberta, o filho do patrão estava sentado na mesa dela, ela falou, desocupa essa mesa que eu voltei a trabalhar e se você não for agora desmentir toda essa história, sou eu que vou desmentir, desmascarar você na frente de todo mundo, desocupa a mesa que eu vou voltar a trabalhar. E voltou. E voltou. O que é isso? Ela deixou, ela foi se deixando levar no mar da estagnação, nas águas da estagnação, chegou até o mar do bloqueio, que foi a demissão, bloqueada, impedida de trabalhar, impedida de mostrar o potencial, impedida até mesmo de dizer a verdade que estava a favor dela, ser real, porque foi deixando. Então, se não é a essência dela dar um tour nessas águas, fazer um tornado, chegar lá e tomar posse, propriedade daquilo que ela sabia que o universo tinha escrito para ela, e é disso que eu estou falando sobre destino. Porque as pessoas falam assim, quem acredita em livre-arbítrio não acreditam, os dois. o destino, ele começa onde o livre-arbítrio termina e vice-versa. Assim como o meu direito termina onde o seu direito começa. A mesma coisa são os irmãos. Destino e livre-arbítrio. Destino é um só. O livre-arbítrio é a escolha ética que você vai fazer para seguir esse caminho. Qual que é o alinhamento que você vai ter para você seguir, para você tomar essa decisão? Está te incomodando não ter voz? Está te incomodando não conseguir manifestar? Procure saber as vias dessa manifestação. Procure saber qual é o propósito disso na sua vida. Mas aqui existe a necessidade de não se entregar. Então, se você tem uma conta, se você tem um boleto para pagar, se você está desanimando porque já está atrasada a parcela do financiamento do teu carro, da tua casa, da tua moto, e você sabe que o negócio está apertando, busca uma segunda forma de ganhar dinheiro. Busca uma forma de faturar R$50, R$100, R$200 a mais no teu dia. Faz um extra. O que você sabe fazer a mais além daquilo que você faz? Faz, começa a fazer. Passa na frente da onde? Que você pode tentar um extra. Mas aqui é não se entregar. É não se entregar para não entrar ali na noite escura da alma, no limbo, tá bom? em vida porque a pior coisa que tem é você estar no mar da estagnação, no mar do bloqueio, no vale da sombra e da morte em vida. Não é para se entregar a câncer. Eu vou para o campo do amor porque eu acho que aqui já cansei, né, amor? Cansei vocês também. Se está demais também vocês podem comentar, tá, amor? Se não tem problema não. Eu estou aqui para evoluir junto com vocês, o importante é vocês comentarem. E também essa forma nova de fazer a leitura de vocês também, separado, ao invés de ficar lendo tudo assim, né, amores? Aí fica separado. Tem gente que não quer saber de amor mesmo, tem gente que não quer saber de finança mesmo, então cada um faz, assiste aquilo que acha melhor, né? Mentores, agora nós vamos abrir um portal de luz e consciência entre a minha consciência, a consciência coletiva do clã de câncer para o amor, relacionamento, sentimentos e emoções que temos nesse momento de luz de vida para câncer. Amor, relacionamento, sentimentos, emoções, mentores, revelem o arcano maior da lua, mais um arcano que coincide com a leitura de peixes. Realmente, aconselho vocês a assistirem a leitura de peixes, tem mensagem para vocês lá. independente de qualquer coisa, tá? Não se prenda signo, não. O importante é a mensagem que está lá, são mentores que estão falando, não interessa para quem que é, interessa que se você absorver é para você. Vamos lá, numerologia 18, numerologia do autodomínio das emoções. Os mentores estão falando muito para vocês sobre autodomínio, sobre tomar posse, sobre ter liderança, câncer. O alerta está vindo muito forte nisso, tá? A numerologia 18 é a numerologia da autoliderança, do autocontrole, do controle emocional. A lua fala sobre o mar de emoções, vocês tendo que navegar aí nesse... Ó, vocês já entraram no mar das emoções no campo emocional. Cuidado para isso não afetar o campo financeiro de vocês. Alerta aí, tá, amores? Nossa, dois arcanos de vez aqui. Eles vieram pregados. Vamos lá. Arcano maior do julgamento e arcano maior da morte. Aqui é sentença no campo emocional, tá? Arcano maior da lua, arcano maior do julgamento e arcano maior da morte. Gente, Rodrigo chegou e ele chega fazendo barulho, subindo e tudo. E ele não sabe que eu estou fazendo leitura, tá? Então peço perdão a vocês do barulho. Era ele que estava ligando justo. Mas vamos lá, amores. Esses arcanos, eles são arcanos, aqui o julgamento fala sobre sentença e o arcano maior da morte fala sobre encerramento, tá? Arcano maior da morte não necessariamente que significa morte que significa morte física. Aqui ele está falando sobre final de ciclo. Final de ciclo, mas verdadeiro mesmo, com força aqui, ó. Dois de espadas. A leitura de vocês idêntica à leitura de peixes. Idêntica. Deixar ir, amores. Dois de espadas. Aqui, ainda que peixes tenha o livre-arbítrio, tá? Vocês aqui estão sentenciados. É aí que começa o destino. O destino decidiu que não dá mais para vocês, ó. Seis de espadas atravessaram, o câncer atravessou a noite escura da alma. Aquilo que a gente está prevendo para não acontecer no seu campo dos negócios, oportunidades e parcerias, já aconteceu no seu campo dos relacionamentos, sentimentos e emoções. Então, para que você não tenha as mesmas decepções no seu campo financeiro, os mentores vêm avisando sobre a necessidade de tomar posse sobre as decisões, câncer. Você, autor do seu destino, você, tomador de decisões, ah, mas o destino já está escrito, já está escrito, mas a ética, a forma, a dignidade, o jeito que você vai passar por isso, é a escolha sua. O seu comportamento nessa estrada que já está escrita, a decisão é sua. Você vai percorrer essa estrada como cabeça ou como cauda? Aí que está seu livre-arbítrio. A estrada é o destino, já foi escrito, não tem como mudar. Agora, se você vai percorrer a estrada como cabeça é uma coisa. Se você vai percorrer como cauda é outra. E isso daqui fica a decisão para você. O destino não pode decidir se você vai, o destino não decide se você vai ser líder. A decisão é sua. Quem vai levantar da cama e ter que enfrentar as milhares de dores e responsabilidades em torno dessa liderança é você. agora, você pode também se deixar levar. A escolha é sua, o sacrifício é seu, dos dois jeitos vai doer. Dos dois jeitos você vai ter que aprender. Aqui no campo do sentimento, relacionamentos e emoções, câncer, passou pela noite escura da alma, ainda bem que é uma energia que está ficando no passado, ó, ainda bem que é uma energia que está ficando no passado. Gente, vocês viram isso? Olha aqui, eu estava batendo, a carta enroscou e eu trouxe do jeito que enroscou para vocês, vou até pegar aqui. O arcano maior da roda. Vocês têm total poder agora de mudar esse destino no campo emocional de vocês. Total. sair dessa noite escura da alma. Sair dessa emoção. Ó, meus amores, vou falar uma coisa para vocês, até fiz essa postagem aqui na comunidade, até por isso que eu aconselho vocês a se inscreverem, vocês que gostam de aconselhamentos. Tem essa postagem aqui na comunidade. A dor não é opcional, mas o sentimento sim. O sentimento, o sofrimento sim, o sofrimento é opcional. A dor não é opcional, mas o sofrimento sim. Tá? Então, o tempo que você se dedica a essa dor é opcional. A dor não. Ela vai continuar ali. Só que o tempo que você olha para ela. Então, se você deixa de olhar, você começa a focar em outras coisas que te trazem satisfação, felicidade, plenitude. E logo, aquela dor, ela vai se enfraquecendo, 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 até que ou ela deixa de existir ou você entra sobre o controle e domínio dela. Foco no que você quer, câncer. Não naquilo que você não quer e não deseja. Foco naquilo que você quer. Bora. Tenho três cartas na mesa, caíram assim, viradas. Vou virando aqui junto com vocês. Eu tenho três de espadas, três de espadas no amor, um sentimento que é revelado para vocês, sentimento revelado que está comprimido. Dez de pausa aqui no campo dos sentimentos, alguém aí que está comprimindo um sentimento que tem por você, algo que precisa se comunicar com você e esse algo chega à luz. Câncer, pela intuição, eu digo para alguns de vocês que tem alguém de olho em vocês, 24 por 48, tá? Então, aquilo que vocês estão fazendo, essa pessoa está vigiando aqui, está de olho, stalkeando vocês o tempo todo para avaliar, para estudar. Eu vejo na energia positiva no sentido de saber aquilo que você gosta, de saber aquilo que você quer, de saber qual que é a sua também, para saber se existe compatibilidade. então, tem um oferecimento aqui, ele ainda não chega tão claro, mas ele está clareando, tá? Observem as nuances, ele sai da sombra, tá? Ele chega à luz. Ele está comprimido, é um sentimento que está retraído, que está comprimido. Aqui, câncer, eu tenho uma pessoa, pode ser vocês, tá? Aqui ou é câncer que não suporta mais amar alguém em silêncio e precisa verbalizar, isso também é ser líder, meus amores, é ser líder, porque o não você já tem. Então, aqui, o que você vai liderar? O medo, o medo de chegar nessa pessoa, o medo de olhar nos olhos dessa pessoa, o medo de verbalizar, o medo da resposta, mas eu tenho vocês enfrentando com muita coragem e engarra isso aqui. Vocês enfrentam, chega a luz aqui, vocês acabam não conseguindo mais guardar. Ou pode ser uma pessoa que está com essa, nesse mesmo cenário, comprimindo um sentimento, comprimindo uma emoção e precisa soltar, precisa verbalizar. Logo em seguida, eu tenho a princesa de fogo. Princesa de fogo, ela é apaixonante e apaixonada, ela é terrível. cantadoríssima. Ela é filha da dama de fogo, que é a rainha de fogo, que é a pura tentação. Então, aqui, ela chega focada, determinada, assim como você também, pode ser você nessa energia. Chegar focada, determinada. Realmente, é uma paixão que vocês não seguram. trelelê, tralala, aqui, vocês não vão aguentar. Eu vejo no Lenormand, isso daqui, eu paro com essa leitura, não sei se está ficando muito longa. Bom, eu vou continuar no machete. Princesa de fogo, princesa de paus, mentores. A pessoa está planejando aqui. Ou é vocês planejando como que chega. Eu vou aceitar essa carta aqui, está vendo? Ela ia caindo, roscou no meu dedo. Príncipe de ouros, provedor, aquele que é explorador, aquele que vai, faz e acontece. Esse cara aqui, numa mineração, ele explora algo. Ele vai para explorar ouro, mas se não tiver ouro, ele explora pedra, água, madeira, ele faz e acontece. Aqui, no campo dos relacionamentos, câncer. Se é uma pessoa interessada em vocês, essa pessoa aqui, vou falar para vocês, não vai dar paz, não. Princesa de fogo e príncipe de ouros. Aqui é um casal top das galáxias. Top. Top das galáxias. Ele é provedor e ela é planejadora. Os dois prosperam. Não tem para eles. Eles são full. Eles dominam o mundo juntos, esses dois aqui. Tenham essa conexão. Está vendo como é uma questão de liderança? de tomar pulso. Porque se você não tomar pulso, outra pessoa vai tomar pulso. E aí vai ser bem gostoso você se sentir covarde ou acovardado, que é pior, ou dá igual. Momento de refletir, câncer. Momento de refletir. Por acaso, olhei no final do deck o arcano maior das almas gêmeas e eu vou aceitar na mesa. Porque normalmente eu não olho no fundo do deck. Normalmente eu não olho. E normalmente também não aceito. Mas hoje, por intuição, eu vou aceitar. Para muitos de vocês, vocês colapsarem o encontro de almas gêmeas da vida de vocês, a alma, parte sua, aquela sua metade, a parte importante da sua alma que está aí no mundo, depende dessa decisão. Depende de você tomar pulso. Ana, eu não sei como começar. Comece cuidando de você. Com todo carinho. Como que eu vou cuidar de mim com todo carinho? Faz o seu melhor por você. Se você está cansado, não se exija. Se você está descuidado, se cuida. Se você está desanimado, anime-se. Vai fazer algo no ar livre. Vai entrar em conexão com você mesmo. Vai achar gostoso a sua própria companhia. Porque assim você emana uma energia para o universo de bem-estar. E o universo manda para você a energia de estar bem. E você bem-estar. E o universo estar bem. E é nisso que você acrescenta acrescenta a sua bolha energética para essa conexão de almas que você deseja, que você anseia, que está aqui, engasgado dentro de você, essa necessidade. Eu juro que eu não esperava por essa mensagem, mas foi isso que os mentores entregaram. Meus amores, eu confesso que mais aprendi, juro, aprendi muito com essa mensagem junto com vocês. Os mentores, eles vão falando aquilo que eu devo de entregar, não como, mas aquilo que eu devo de entregar. e na hora de processar isso para entregar para vocês, eu falo, gente, eu estou com tanta questão assim na minha vida para... É difícil até me recuperar das leituras também. Se você está gostando desse conteúdo que eu estou expondo aqui no canal para vocês, eu peço que vocês contribuam dizendo nos comentários. Se vocês puderem me marcar arroba Ana Luna Astral agora aqui no YouTube, já dá para vocês me marcarem. Eu consigo ter uma ênfase maior do comentário de vocês aqui no YouTube também. Eu convido vocês para as consultas particulares, uma orientação direcionada, energética, especial para vocês. Nas consultas particulares, o número de perguntas são ilimitados, você pode fazer quantas perguntas você quiser. Tenho aqui também os links das minhas redes sociais, eu convido vocês a estarem junto comigo por lá. Sou eu mesma que respondo às redes sociais, a gente pode estar junto compartilhando aí muitas opiniões e ideias. Meus amores, vamos agradecer aos nossos guias, mas antes disso também deixem nos comentários os seus pedidos de orações e se puder me marquem, porque aí sim o YouTube vai me notificar. No momento que eu curtir, eu estarei orando por vocês. No final de cada dia eu tenho um incenso, uma vela e uma oração para acolher vocês com todo o carinho do mundo. Meus amores de câncer, agradecendo aos nossos guias, mestres, mentores, sanadores, seres de luz, agradecendo ao pai, à mãe e à fonte divina pela conexão com essa leitura. Namastê, meus amores. A gente se vê na nossa próxima previsão. Tchau. Tchau.